E falando de um outro ex-corintiano, o Emerson Sheik deixou o cargo de coordenador de futebol do Corinthians nessa temporada. Mas ele vai continuar sendo um ídolo do clube. Nessa semana, o Sheik recebeu uma homenagem muito especial por um momento que jamais vai sair da memória dele. Lances marcantes no futebol eternizados em desenhos. Esse aqui é o gol do Carlos Alberto Torres na Copa de 70. Pedro Nguim é ilustrador digital. Há três anos, teve a ideia de desenhar momentos que ficaram gravados na memória dos torcedores. Pesquiso bastante antes de começar, para saber cada detalhe que compõe o lance. Então, o passe do Pelé nesse lance foi um passe bem relaxado. Tem que fazer isso, né? Ao mesmo tempo que o chute do Carlos Alberto Torres foi bem forte, né? Uma paulada certeira, seca. Nada passa despercebido. O olhar, cada parte do corpo, o toque, tudo faz diferença. O desenho das famosas pedaladas de Robinho contra o Corinthians mostra detalhes mínimos. E assim, foi legal fazer o uniforme do Robinho bem largo, na época, né? Ele magrinho e tal, eu tive que fazer a camisa sobrando bastante. O Rogério aqui esperando a pedalada para saber o que ele ia fazer. Pedro ilustra glórias de vários times brasileiros. A defesa cinematográfica do Marcelo Groi do Grêmio. O pênalti defendido por Vitor do Galo na Libertadores de 2013. Mas nada dá mais prazer que eternizar os momentos épicos da história do Clube do Coração. Pedro é corintiano. E desenhos de lances antológicos do Timão não faltam. Como o gol do Basílio no Paulista de 77. A defesa do Cássio no chute do Diego Souza em 2012. Romarinho na bomboneira. E o mais especial. O segundo gol do Emerson Sheik contra o Boca na final da Libertadores. Punho em todos os jogos do Corinthians na Libertadores e vi de perto esse gol aqui. Então eu lembro do que meus olhos viram naquele dia. E claro que essa obra-prima para todo corintiano tem que ser entregue para o protagonista do lance. Não vai ficar guardado isso. O Sheik merece. Ah, ele merece, viu? Pô, esse lance me deixou bem feliz. E eu espero que ele goste, né? Retribui um pouco da felicidade que ele deu pra mim. Ai, meu Deus. Olha que lindo. Eu posso virar pra vocês? Acho que sim. Vai querer dividir com a gente. Olha, gente, que coisa mais linda. E esse segundo gol, eu saí gritando e, nossa, conquistamos a Libertadores. Você foi o cara, me possibilitou ir pro Japão, torcer lá. Na verdade, quem agradece sou eu. Sabe por quê? Porque até hoje eu saio pra ir a um shopping, a uma peça, ao cinema e eu recebo carinho e amor de quem eu nem conheço. Isso não tem preço. Depois de se aposentar em 2018, Sheik virou coordenador de futebol do Corinthians. Mas a nova profissão não teve vida longa. Em novembro, com o time em crise, o ex-jogador pediu demissão. Agora você não vai estar mais aqui no Corinthians, né? Será? Não sei. Será? O que significa isso? Olha a dica, olha a dica. Eu sempre vou estar, assim, porque eu tenho muito amor, muito carinho pela instituição. Agora, onde eu vou trabalhar? Sim. Eu tô analisando. E você curtiu essa vida de cartola, assim, de diretor? Quer seguir essa carreira ou é muito puxado? Não, não é puxado, assim. Eu aprendi muito, obviamente. Aprendi bastante. Eu só não sei se é realmente o que eu quero. Seja perto ou longe do clube, Sheik estará para sempre na memória e no coração de todo corintiano. Por isso mesmo, o Pedro tratou logo de pegar um autógrafo para guardar junto com a lembrança do gol histórico. Só que tem mais gente querendo ganhar presente, viu, Pedro? Tem ídolo corintiano com ciúme do Sheik. Fala, Marcelinho! Qual lance você gostaria de ver num quadro? O da Vila Belmiro, em cima do Santos. O gol de placa. É, o gol de placa. Eu tava nesse jogo, sabia? Você tava? Então você lembra muito bem o que você vai fazer. Fechou, hein, Marcelinho? Beleza? Já inicia, eu quero ver então. Fica ligadinho. Não é difícil imaginar qual lance o Luando Grêmio escolheu, né? O meu gol da final da Libertadores, né? Acho que pra mim esse é um gol especial que eu aguardo com muito carinho. É bom lembrar que o Luan, aliás, é o sonho de consumo do timão para 2020. Vai que amanhã você pode eternizar um lance aqui, né, Luan? É verdade. A gente nunca sabe o dia de amanhã, então vai ter várias oportunidades aí pra ele poder ilustrar grandes momentos. Será que o Luan vai ser o próximo homenageado? Será? Torcida não falta, né, Pedro? Inspiração também não. A gente nunca sabe o que o Luan vai ser 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 o que o Luan vai ser